Oi, cara de boi! Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas provavelmente vocês já sabem, porque no Instagram eu já contei. E eu acho que eu já contei aqui também, porque quando eu fico empolgada eu conto tudo o tempo todo, né? Eu falo muito! Estou fazendo faculdade de gastronomia! Ai! Eu estou tão feliz e tão empolgada, eu acho que finalmente eu encontrei aquilo que realmente meu coraçãozinho fica quentinho quando eu faço. E eu adoro cozinhar. No meu primeiro trabalho da faculdade, eu estou tendo que ler esse livro pra depois fazer uma resenha dele. O que Einstein disse é o seu cozinheiro. É muito bom! Ele explica, por exemplo, como funciona o açúcar, os tipos de açúcar, explica o sal, até explica onde você guarda o seu alimento na sua geladeira pra ele durar mais. É muito completo e muito interessante. No meio do livro, ele tem algumas receitinhas. E ele deu uma receita aqui de biscoito amanteigado, a minha lombriga tacou. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então hoje é um luxo agradável, trago um conteúdo diferente pra vocês. Já estudo na faculdade, olha que maravilha, né gente? Eu sou uma pessoa muito nerd. Vamos ser nerd junto comigo! Anota aí os ingredientes que você vai precisar. Dois e um quarto de xícara de farinha de trigo. E mais um pouquinho de trigo pra você polvilhar lá quando a massa já estiver pronta. Uma colher de chá de cremor tártaro. Imagina como muitos de vocês, quando li isso aqui, eu falei, what the fuck is cremor tártaro? E achei que eu nunca ia encontrar. E aí eu descobri que é muito fácil de achar. O primeiro lugar que eu fui eu já encontrei. Eu fui numa casa de confeiteiro. Mas tem lá nas partes de festa, onde tem massa de bolo. Você vai encontrar o cremor tártaro no mercado também. Porque ele é tipo, pra quem faz torta, biscoito e bolo. E o cremor tártaro, ele é muito usado pra deixar, por exemplo, uma clara em neve ou um chantilly. Com o dobro de espessura e muito mais macio. Não deixa que o gelo se cristalize quando congelado. Então ele também é usado pra fazer sorvete. E o que ele vai fazer na nossa massa? Não sei, talvez deixar macio? Fofo? Não entendi ao certo qual que é a utilidade dele no biscoito. Mas a gente vai entender daqui a pouco. Uma colher e meia de chá de bicarbonato de sódio. Um quarto de colher de chá de sal. 100 gramas de manteiga sem sal. Bom, ele disse manteiga. Beleza, tá aí tudo bem. Mas ele não falou se a manteiga era gelada ou derretida. Então eu vou usar a temperatura ambiente. Né, já que a gente não sabe pra que lado vai, vamos no meio termo que sempre dá certo. Uma xícara de açúcar. Dois ovos grandes, ligeiramente batidos. Meia colher de chá de baunilha. Aí é uma parte que eu não entendi, porque eu acho que a baunilha, baunilha mesmo, ela perde muito da propriedade dela quando você aquece. Por isso, ela é usada pra fazer tortas na parte que não vai ao forno. No recheio, nos cremes. De qualquer maneira, eu não tenho baunilha aqui em casa. Não fui tão longe assim, né? Então eu vou usar a essência de baunilha mesmo. Espero que dê tudo certo. Misture a farinha, o creme ou tártaro, o bicarbonato de sódio e o sal numa tigela média. Bata a manteiga com açúcar numa tigela grande, usando a batedeira elétrica. Acrescente, batendo, os ovos e a baunilha até se unirem. Acrescente os ingredientes secos e com uma colher de pau misture até formar uma massa. Se ele falou colher de pau, colher de pau será! A ideia é fazer a íntegra o máximo possível, né? Primeira parte concluída com sucesso. Foi bem simples de fazer até aqui. Eu achei que a massa ficou bem mais líquida do que dos biscoitos que eu costumo fazer. Eu acho que isso explica o segundo passo. Divida a massa em três partes. Põe um terço da massa entre duas folhas de papel manteiga numa superfície plana. Abra com o rolo até ela ficar com uma espessura uniforme de cerca de 3 milímetros. É porque eu acho que sem o papel manteiga não tem condições, né? De abrir uma massa dessa. Transfira o sanduíche de massa para uma prateleira da geladeira e guarde-o sobre uma superfície plana. Repita o procedimento com as outras duas porções de massa, abrindo cada uma entre folhas de papel manteiga e empilhas uma em cima da outra na geladeira. Lembrem-se, a espessura da massa deve ser 3 milímetros. A massa poderá ser refrigerada até dois dias antes de serem assadas. Isso quer dizer que eu tenho que deixar dois dias ou não preciso, né? Mas eu tenho que deixar na geladeira por algum tempo? Einstein teria perguntado isso. Vou deixar uma hora então. Tenho fome, não gosto de comer depois de dois dias não, você é doido. Talvez eu faça uma porção da massa hoje e talvez outra amanhã para ver se deu alguma diferença. Eu acho que é um jeito bom de a gente testar, né? Preaqueça o forno a 180 graus. Retire uma camada de massa da geladeira. Retire a folha superior de papel manteiga, mas não jogue ela fora. Retire a massa com farinha, espalhando por toda a superfície com a palma da mão. Reponha a folha de papel manteiga em cima meio frouxa e vire o sanduíche do outro lado. Retire a segunda folha de papel manteiga e a jogue fora. É, gente, 3 milímetros é muito pouco. Deu um pouquinho de trabalho. Na parte ali do cantinho desmanchou um pouco, mas eu apertei com o dedo e eu acredito que vai dar tudo certo. Assim eu espero. Polvilhe o segundo lado com farinha e espalhe com a mão. Agora chegou a hora da gente cortar os nossos biscoitos. E como o nome da receita são estrelas de biscoito amanteigado, eu vou usar a minha forminha de estrela. Eu vou tirando do papel manteiga essas estrelas e colocando numa forma untada com manteiga e trigo. E é agora que você vai misturar aquela gema com uma colher de chá de água. E vai pincelar essa gema em cima de todos os biscoitos. E aí eu vou salpicar ele com uma pequena camada de açúcar. Agora ele vai pro forno de 10 a 12 minutos. Eu vou ficar de olho ali quando ele começar a ficar levemente dourado, é a hora de tirar. Agora que eu tirei meus biscoitos do forno, não dá pra comer na hora, ele ainda não tá pronto. Você tem que esperar pelo menos 2 minutos antes de comer. Ó, aqui no livro diz que os biscoitos mantêm-se frescos durante várias semanas. Mas eles têm que ser guardados em um recipiente hermético que não entre ar. Se você for guardar por muito tempo, quiser ir lá pro Natal, aí você coloca no freezer. Eu não sei se aguenta até o Natal, mas ele aguenta mais tempo, segundo o que diz o livro. No livro ele diz que você pode servir puro biscoito, não passar o ovo e o açúcar. Ou você pode confeitar depois com açúcar de confeiteiro. Ou você pode fazer o ovo com açúcar. Na dúvida, eu fiz as 3 versões. Uma com açúcar de confeiteiro depois, uma sem nada e uma com a gema e o açúcar. A minha preferida é a com açúcar de confeiteiro, mas você pode fazer do jeito que você preferir. A receita é bem fácil, ele assa rapidinho, não tem erro. Esse tanto de biscoito aqui, mais uns 3 que eu já comi, é o que deu 2 massas no papel de manteiga. Ainda sobrou uma massa inteira no papel de manteiga que eu vou fazer daqui a 2 dias. Por enquanto, bon appétit. Hum, ficou muito crocante, cara. Muito bom. Escuta isso, ó, escuta isso. Uma das 3 partes de massa dá bastante biscoito. No meu, deu 2 formas de biscoito. E mesmo assim, sobrou um pedacinho ainda que eu consegui usar pra outras coisas, porque eu tive uma ideia. Eu tava vendo umas fotos de mini tortinhas muito bonitinhas hoje e eu queria fazer. Então eu peguei a massa do biscoito, fui lá e preparei ele todo. Peguei uma forminha de cupcake dessas pequenininhas, revesti ele todo com massa, botei dentro geleia de laranja da família da Juhiter. Mentira. E essa geleia eu coloquei muita mesmo, porque ela é muito boa. Não é porque é a Juhiter, não. É muito boa. Fui lá e cobri e fui fazendo o trançadinho, igual se faz trança de torta de maçã nos Estados Unidos. Levei pra assar na sorte, né, gente? Eu não sei se essa receita vai ficar boa ou não, né? Tá assando ainda. Só que uma coisa que eu não sabia era como que essa massa ia reagir, se ela ia crescer ou não. Eu nunca tinha feito essa receita. Vamos esperar assar e vamos ver o que acontece. Alguns momentos depois... Ai, ficou tão bonitinho! Eu espero muito que eu consiga desenformar ela, mas ela cresceu sim, mas ainda assim não perdeu o desenho da tortinha. Olha que coisa mais bonitinha. Meu Deus, como que eu vou desenformar isso de hoje? Acho que não dá pra desenformar. Tá bom, não dá pra desenformar. Então eu vou pegar uma colher. Ficou doce, viu? Muito recheio de geleia. Mas eu amei a combinação do biscoito com o doce. Eu acho que se eu fosse fazer de novo, a única diferença é que eu intercalaria o creme doce da geleia com algum creme branco, um pouquinho mais, sem açúcar, pra dar uma equilibrada no doce. Mas a combinação dos dois aqui, ó, do biscoito e da geleia ficou sensacional. E fica a dica, você pode comer o seu biscoito com geleia também. Vai ficar uma delícia. Hum, olha que a sua semana seja tão doce quanto esse negócio que eu fiz aqui, torta de biscoito. Vou pensar num nome melhor ainda. Um beijo, tchau!